O fogo é lixo, bicho no bordão, alto o alho, bordão do PC, cheio de visão Rua duzento na missa, fiocho, o mais braboento, no youtube É os carros bicho, aqui no cerrão, é os carros bicho, aqui no cerrão A tá vai pegar assim, a tá vai pegar assim, a tá vai pegar assim Vai pegar, pesquinha aqui do serrão, é de outro de vó Pesquinha aqui do serrão, é de outro de vó Ah tá, vai pegar sim Vai pegar, pesquinha aqui do serrão, é de outro de vó Pesquinha aqui do serrão, é de outro de vó Ai, eu sou dente, pedroca e atu no morrão Valeu mulher, eu tenho condição de te prometi, te dá meu coração Diga só, esporte, cortico, preciso de um madrugacão É sabadão, hoje tem balão, eu tô trajadão Tô disso, questão de copa na mão, tô de foguetão Vontana, me não pra prausca, basta rapidinho Jaco, chaco, olha na peça, final da noite o foco é só treta Chaco, saco na chaca, prausca, basta rabida Jaco, chaco, olha na peça, final da noite o foco é só treta Chaco, saco na chaco, prausca, basta rabida Chaco, chaco, olha na peça, final da noite o foco é só treta Ela quer ouro, quer poder, quer onda de joia clara Dança ouvindo o serrão, que é qualquer milionário Bota essa puta de quarto que o caô vai começar Bota essas puta de quarto que o caô vai começar Gordão, elas querem te dar rodão Ela quer te dar rodão Ela quer te dar toda hora que ela fala que ontem foi muito bom Toda hora ela fala que ontem foi muito bom Sexo com o gordão Sexo com o gordão Sexo, sexo com o gordão Toda hora que ela fala que foi muito bom Sexo com o gordão Sexo com o gordão Sexo com o gordão Sexo, sexo com o gordão Sexo, sexo com o gordão Não vou falar nada não Cê já sabe quem que é É a pele no beat da vida